Tá, eu sei. Todo mundo que vai para a Itália fazer o processo fica desesperado ou desesperada com a visita do Vigili. O que esse cara vai me perguntar? Se for um cara, se for uma cara, como que vai ser? Pelo amor de Deus, me ajuda, Fábio. Tá bom, vamos falar sobre isso hoje. Como funciona e como é a visita do Vigili Urbano, do guarda municipal na Itália. Felipe, solta a vinheta. Muito bem, se você está chegando agora no canal e não sabe nem o que é Vigili Urbano, pause esse vídeo, procura outros vídeos por aqui. Nós temos vários vídeos lá do início, nós temos lives. Então, esse tema, ele é um tema um tanto quanto intermediário para avançado na cidadania italiana e eu tenho certeza absoluta que tudo que você está buscando para saber mais sobre a sua cidadania italiana você vai encontrar em algum vídeo aqui do nosso canal ou do nosso blog minhasaga.org, tá bom? Então vamos lá. Antes de mais nada, você precisa entender que o Vigili, caso você não entenda ainda, que o Vigili chega de surpresa. São pouquíssimos os Vigili, em pouquíssimos comunes, que marcam o horário com as pessoas. E sim, isso é possível, tá bom? O Vigili faz o que ele quiser, o oficial também, mas normalmente ele chega sem avisar. E eu quero te preparar para a visita do Vigili. Eu quero que você tenha um kit. Kit visita do Vigili. O que eu vou te passar são as mesmas informações que eu passava para os meus clientes de consultoria presencial na Itália. Talvez você não saiba, mas eu fui consultor na Itália por quase uma década. Fiz quase 300 processos de reconhecimento presencialmente na Itália. E toda vez que chegava um cliente, eu fazia o que eu estou e vou fazer com vocês neste vídeo. Então vamos lá. O que eu chamo de kit Vigili? São três coisas. Quer dizer, no meu caso, eram três coisas, o seu talvez serão duas. Mas eu vou te dizer o que eu falava para os meus clientes. Chave da casa, passaporte e celular. Como assim, Fábio? Primeiro anota. Celular, chave da casa e seu passaporte brasileiro. Deixa isso já em algum lugar da casa visível. Porque você foi para a Itália para fazer o seu processo. E aí, se você estiver morando sozinho, ou se você estiver morando com outras pessoas, você vai deixar isso lá no seu criado mudo, ou na sua gaveta, se você estiver dividindo o quarto. Ou se você estiver sozinho na casa, deixa lá na sala, já perto de algum lugar, este kit. Como funciona a visita do Vigili? Ele vai chegar, ele toca a campainha. Normalmente, a gente mora em apartamento na Itália. Dificilmente você vai morar em uma casa, porque a maioria da tipologia de imóveis na Itália são apartamentos. Então você vai estar em um apartamento, sei lá que andar, vai tocar a sua campainha, você vai pegar o interfone e ele vai falar assim, primeiro, vai te chamar pelo sobrenome. Lembre-se, na Itália a gente sempre é chamado pelo sobrenome. Tá, então você vai... Certo, o senhor barbiero. Si, sono io. Oh, meu Deus, sono io. Policia municipale. Certo, prego. Aperta o botão lá no seu interfone para abrir o portão lá, portão a porta, o que quer que seja, onde você vai morar, para que ele entre. Qual era a dica que eu dava para os meus clientes? Se você mora em um apartamento muito alto, muito longo, pegue o seu kit, chave, celular, passaporte e já desça ao encontro do Vigili. Não precisa esperar, se você está no décimo andar, na Itália, pouquíssimos ou quase nenhum apartamento tem elevador, você está no quinto andar, no quarto andar e ele vai ter que subir essas casas, desce para ajudar o coitado ou a coitada. Vocês vão se encontrar no meio do caminho. Aqui vai acontecer uma das duas coisas. Senhor Vigili, sono barbiero. Ele vai te agradecer por não ter que bufar e subir até onde estava. E aí pode acontecer isso, dele falar assim, Senhor barbiero. Lei vive qui, né? Ó, si, vivo ali, vivo nel sexto piano, etc, etc. Vai salire. Aí você vai perguntar, vai sair. E aí pode ser, e grande parte das vezes, ele não vai nem querer subir. Ele vai falar assim, guarda, me dê o passaporto. Aí ele vai olhar, vai fazer um caracarachá. Ok, aposto. Tudo aposto. Vai embora. Não vai ver nem o seu apartamento, porque ele não quer mais subir a escada. É uma possibilidade. Outra possibilidade, eu levo assim, sim, sim, eu tenho que subir, porque eu tenho que analisar o apartamento. É mais difícil, mas vai acontecer, óbvio, e pode acontecer, tá bom? Aí vocês vão subir juntos. Aí, veja, por que que você precisa levar sua chave? As portas na Itália, normalmente não tem trinco, não tem maçaneta. Você bateu, ficou pra fora. Ficou sem a chave pra fora. Imagina você desce pra encontrar o Vigili, aí você sobe com o Vigili e você tá sem a chave da porta. Até você encontrar um raio-x, sim, porque dá pra abrir porta com o raio-x, já aconteceu isso na Itália, porque eu já chamei chaveiro, e não é esse o assunto daqui. Mas o fato é, Kit, voltou, o que que o Vigili vai fazer, tá? Agora vamos pra parte, ele foi até o seu imóvel. Ele quer ver duas coisas. Primeiro, que você efetivamente tá ali, isso já foi cumprido, porque ele te viu. Segundo, se aquele imóvel que você declarou lá no fichuronágrafo tem o que nós chamamos de condições higiênico-sanitárias. O que que é isso? É se existe o tamanho suficiente pra comportar você e outras pessoas que, porventura, estejam solicitando a residência ou morem com você, que ali tenha o mínimo que a legislação determina pra isso. Então, normalmente, um Vigili entra no imóvel, ele pede licença, ele é sempre educado, ele nunca vai em nenhum lugar sem a sua autorização. Ele pergunta, onde que o senhor ou a senhora dorme? Aí você vai mostrar, ah, ali naquela câmera, posso ver? Por favor, você fala assim, prego, deixa ele ver, ele vai olhar, vai medir com o olho. Vigili tem a grande perspicácia de medir tudo com o olho. É impressionante, o cara olha no seu apartamento e fala assim, o senhor sabe quantos metros quadrados tem? Você fala, puta, não tenho a menor ideia ele. Tá bom, 35 metros quadrados. Aí você vai ver no contrato de afeto, tá lá, 34 metros quadrados. É impressionante. Então ele vai olhar o seu quarto, vai olhar outras situações, vai ver banheiro e tal. Tem outras pessoas que moram no mesmo imóvel que o senhor ou a senhora. Ah, não, tô sozinho. Ou sim, tem outras pessoas. Quais são o nome dessas pessoas? Se você estiver dividindo o apartamento com pessoas que não são da sua família, tenha sempre o nome e sobrenome dessas pessoas. O Vigili vai perguntar, é importante você entregar. Porque o Vigili, lembre-se, ele tá ali também pra verificar se o imóvel não tem mais pessoas do que a capacidade que aquele imóvel determina. Então, ele vai querer saber o nome de todo mundo. E aí ele vai fazer duas perguntas pra você. Lei lavora e lei estúdia. Primeira pergunta. Você trabalha? O senhor ou a senhora trabalha? Sua resposta é nó. O senhor ou a senhora estuda? Nó. Você vai responder não as duas perguntas. Mas Fábio, eu trabalho no Brasil. É não. Você não trabalha na Itália. Você não pode trabalhar na Itália enquanto você está fazendo o seu processo. Você não tem documentos para trabalhar na Itália. Então, não fale que você está trabalhando. Porque se você falar que você está trabalhando, ele vai solicitar o nome da empresa. E você vai falar assim, a minha empresa é no Brasil. Aí ele vai falar, mas por que então que você mora no Brasil e veio fazer sua residência na Itália? Então, você tá dizendo que sua residência é falsa? Perceba que não faz o menor sentido e não é verdade. Porque não importa. Ele não tá perguntando da sua vida fora da Itália. Ele tá perguntando da sua vida na Itália. E a sua vida na Itália, você não trabalha e você não estuda. Tá? Então, fale a verdade. Isso é a verdade, pelo amor de Deus. Tá bom? Porque se você falar que estuda ou que trabalha, ele vai querer saber as informações. Fábio, por que que ele pergunta isso? Porque, normalmente, uma pessoa, quando se transfere pra uma nova cidade, normalmente, ou é por motivos de estudos, ou é por motivos de trabalho. Então, eu me mudo da cidade ou da casa dos meus pais porque eu arrumo emprego em outro lugar. Ou porque eu estou na universidade, estudando, fazendo alguma coisa naquela universidade. Ou porque eu constituí família, estou indo pra cidade da minha esposa, enfim. Mas o fato é, normalmente, ele faz essas perguntas. Você vai responder não, não. E aí, preste atenção. Importante. Fechamento da visita do vídeo. Ele te encontrou, ele viu que o imóvel tem condições higiênico-sanitárias. Você respondeu as perguntas, ele anotou lá. Ele chega com uma pastinha, então ele vai anotando isso, tudo que você disser. Ele pode ou não pegar o seu passaporte. Às vezes, ele não vai pegar. Às vezes, você fala assim, ah, ok, já te vi. Normalmente, assim, ele pega. Ele vai fazer um cara-carachá, vai pegar as informações. Pode ser que ele anote as informações do seu passaporte. Ou então, ele só confira. Confira ali que as informações são as mesmas. Fez tudo isso. Preste atenção. Quando ele estiver pra ir embora, você tem que ouvir. Caso você ainda não fale italiano fluentemente, você tem que ouvir algo parecido com tudo a posto, ou va bene, ou ok, ou a posto, que significa tá tudo bem. E aí, normalmente, ele fala assim, tudo a posto. Ou seja, ele tá te dizendo que, dentro de alguns dias, você vai poder ir até o comune e fazer o que você tem que fazer. Fique ligado ou ligada se você ouvir as palavras. Ou seja, qualquer tipo de coisas assim que ele falar pra você, significa que deu ruim. Alguma coisa deu errado. Ou ele entendeu que não existe condições higiênicas sanitárias. Ou o imóvel não é idôneo. Ou existe algum outro problema. Muito, mas muito importante, tá? Se você não entender alguma coisa que ele falar, não responda por responder. Fale, me despiaste, nono capito. Nono capito. Não se envergonhe. Ah, é porque eu não falo italiano fluente, Fábio, eu posso não entender. É melhor ele se irritar porque você não tá entendendo o que ele tá falando, do que você responder uma coisa errada. E acredite, eu já vi muita gente responder de forma incorreta algumas coisas. Uma vez eu tive uma cliente que, e aí daqui a pouco vai fazer sentido o kit que eu te falei. Porque ainda tem uma situação do kit que ainda não entrou nessa história, né? Teve uma cliente. Ah, eu falo italiano, Fábio, eu estudei muito bem. Toda vez que chega um cliente dizendo, eu falo fluente italiano, eu falo, puta, vai dar merda. E eu falava, não converse com o Vigile. O Vigile não é professor de italiano. Não vai querer gastar o seu italiano com o Vigile. Porque ele pode fazer uma pergunta e você não vai entender. Aí essa cliente resolveu falar, ele perguntou, você registrou o contrato? Ela não entendeu, eu falo assim, não. Aí ele, como é não? Aí ela, não, então eu não posso confirmar isso, né? Se você não tem um contrato de aluguel, como que você tá aqui? E aí ela já se abandonou, não entendeu nada. E aí ela não pegou. E aí por isso que eu falei que talvez você não vai precisar disso. Porque no meu kit Vigile tinha o telefone. E eu falava nesta parte pro cliente. Se o Vigile falar qualquer coisa que você não entenda, você vai falar o seguinte. O Nátomo, por favor, e que é meu proprietário? Me ligaria e passaria o telefone pra ele. E aí eu respondo, quantas e quantas vezes não aconteceu isso? Você vai fazer o seu processo sozinho ou sozinho. Então você já vai estar falando italiano de forma que você vai entender o que ele tá dizendo. Mas caso você opte por fazer o processo com o consultor. E o seu consultor não tenha te dado essas dicas que eu dou pros meus clientes. Talvez seja interessante você comentar. Olha, faz o seguinte. Se o Vigile passar e de repente me perguntar alguma coisa, eu posso te ligar? Aí ensina o seu consultor a trabalhar de uma forma um pouco mais assertiva. Talvez o ajude no trabalho dele. Tá bom? Então é assim. Terminou isso. O Vigile vai e aí vai acontecer e as próximas fases do seu processo vão acontecer também. Ok? Gostou desse vídeo? Clicou já em gostei? Já se inscreveu no canal? Já é inscrito no canal? É inscrito no canal? Não? Então faz o botão vermelho aqui embaixo. Pronto? Agora sim. Compartilha. Pegue o link desse vídeo e joga lá nas suas redes. Nos grupos do Facebook que você participa. Nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Faz isso. Me ajude a difundir cada vez mais as informações do nosso fascinante mundo da cidadania italiana. Tá bom? Grande abraço. A gente se vê então no próximo vídeo. Ai, velhete! Hoje eu posso ver com esperança Um recomeço, um novo futuro Sou cidadão italiano Eu tenho muito orgulho disso Essa é minha história Essa é minha raiz